A respeito disso, porque eu fui acusado aqui no programa, porque o Chico recebia muitos e-mails acusando o Alvimar, acusando você, e eu disse o seguinte, espere, espere que a diretoria do Cruzeiro, a gente conhece o trabalho seu, conhece o trabalho do Alvimar, a competência com que vocês dirigem o Cruzeiro hoje, espere que o Cruzeiro vai dar volta por cima. Eu acho que hoje é um momento mágico na história do Cruzeiro, mostrando a competência com que vocês dirigem o Cruzeiro. E acho, pra você torcedor do Cruzeiro, que tem muito mais pra vir a partir de agora. Com a chegada do Filipão, sabe, com o Cruzeiro aí buscando o time da Libertadores, e quem sabe o ano que vem, aquele sonho que nós não conseguimos trazer de torta. Que é o Mundial. Certo, que é o Mundial. Eu acho que você e o Alvimar, eu acompanho aqui o dia a dia, a força que o Alvimar dá pra esse time, a luta dele, sabe, e a vibração dele com o time do Cruzeiro, é uma coisa impressionante. E o Caíco, os jogadores têm que ver, né, também, que é um negócio impressionante. Então eu fui aqui e fui acusado, ah, porque o Flávio só defende o Zezé, só defende o Alvimar. Acho que defender a competência é dever nosso. Deixa eu perguntar pro presidente aqui. E eu não vou conseguir fazer minha pergunta. Qual foi o momento da virada, quando você conseguiu, ou quando o Cruzeiro conseguiu fazer esse time jogar? São jogadores conhecidos nacionalmente, mas que não rendiam. Qual foi o momento decisivo? Foi na mudança do Paulo Altoório para o Marco Aurélio? Eu acho que foi fundamental, sim, essa mudança. Eu acho que mais pelo lado psicológico também, eu tenho o Paulo como também um bom treinador, mas infelizmente as coisas não estavam dando certo, não é? O Marco Aurélio conseguiu fazer com que, e acho que ninguém duvidava da qualidade técnica dos jogadores do Cruzeiro, nem vocês da imprensa, acho que jamais duvidou. Então a gente sabia que acertaram a questão de tempo, agora o entrosamento também vem com o tempo, não é? E o Paulo ficou com esse grupo aí somente um mês e pouquinho, me parece, dois meses, não é? Foi um prazo pequeno. E o Marco Aurélio soube, agora, é um grande estrategista, não é? Ele conseguiu fazer, conseguiu unir o grupo. O mais importante, tão importante quanto o Marco Aurélio, foi que o grupo se uniu em busca de um objetivo. A gente estava cansado de sofrer, mas colocamos que a gente não aguentava mais sair na rua e ser gozado. Eles se conscientizaram que só se juntando a gente ia sair dessa situação. Mas agora, Chico, a gente fica chateado, eu fico chateado, porque eu acho que é obrigação de determinadas situações, porque eu acho que a obrigação da diretoria é fazer com que o time dispute os títulos. Essa é a nossa função. Se o trabalho for bem feito, o time chega para disputar, se não for, não chega. Ganhar ou perder é questão muito mais de sorte. O Cruzeiro foi campeão em 96 porque deu mais sorte do que o Palmeiras, foi campeão ontem porque deu mais sorte do que o São Paulo. E as vezes que nós fomos vice, é porque nós demos menos sorte do que o nosso adversário. Eu acho que ser vice não é vergonha nenhuma, estou falando agora porque fomos campeão. Mas se isso tivesse sido visto, a gente estava sendo criticado por parte da torcida, que não ia saber entender isso. E era um resultado totalmente normal, se o Cruzeiro também não tivesse conseguido vencer o São Paulo. Quem viu o jogo, viu isso. Então as vezes que nós perdemos o brasileiro, foi nos detalhes que nós perdemos. Na Copa do Brasil foi num gol espírita aos 47. Isso que eu quero dizer, a torcida tem que estar preparada, eu acho, e dar um voto de confiança para a gente. Acho que a nossa obrigação é fazer o time chegar. Isso a gente tem feito, o Cruzeiro tem disputado tudo, tem chegado às finais, de tudo que disputa. Não estou puxando esse método para mim não, o Cruzeiro tem uma grande estrutura e a gente não dirige sozinho, não é? Mas é para o torcedor entender que se a gente conseguir, o Cruzeiro esse ano chegou em tudo que disputou, pois. E fomos muito criticados, a ponto de, não estou fazendo acusações à imprensa nem nada, mas o Atlético, eu vi parte da imprensa dizendo que o Atlético ia entrar para a história, os jogadores iam entrar para a história chegando em quarto lugar, porque nunca tinham conseguido. Eles estavam valorizando em quarto lugar e nós teríamos sido criticados se tivesse ficado em segundo. Então eu estou aproveitando o momento da vitória para o torcedor Cruzeiro, fazer esse tipo de reflexão, que a nossa obrigação é disputar os títulos. Vencer, eu diria que é muito mais por uma questão de sorte. Mas dessa conquista, principalmente de dois mil, não pode ser considerado só sorte, pode ser considerado o trabalho de mim que chegou em víctima. É o respeito ao que foi feito. Porque eu quero te dizer que o trabalho, o trabalho bem feito da diretoria, ou do treinador, ou dos jogadores, consiste em levar o time à disputa, ao jogo final. Jogo final é nervosismo puro. É muito mais detalhes, é isso que eu quero dizer. E o vício não tem valor. Até mesmo esse trabalho todo que foi feito lá, se aquela bola do Axel não é atrasada ali... Se o André não faz aquela defesa milagrosa, o título hoje é do São Paulo, aí eu pergunto, será que o nosso time era ruim? É aquela defesa do André. O Henrique ia fazer uma pergunta. Essa é a reflexão que eu queria que a nossa torcida fizesse, e que as torcidas, irmãos, geral. O Henrique Portugal. Não, eu vou dizer uma coisa. Hoje eu estou aqui de cruzeirense, numa posição totalmente privilegiada. Eu vim aqui para... Participar nessa festa. É, participei da festa, para dar os parabéns para o Zezé, para toda a turma, toda a equipe do Cruzeiro, que realmente o jogo ontem foi maravilhoso, foi muito emocionante. Eu acho que... Inclusive, eu acho que foi mais emocionante do que a final da Libertadores, eu acho. Ah, pela circunstância. Eu, sinceramente, não esperava ganhar o título. Falta 10 minutos para acabar o jogo, o Cruzeiro perdia o jogo. Eu tenho a impressão que a torcida, desde o vice-campeonato, a torcida ficaria satisfeita, Tico? Porque a torcida acompanhou, e esse time ela teve confiança, esse time venceu e convenceu. Eu disse ontem, agora nós também temos que ter bom senso para dizer isso. Ontem eu já falava nos meus comentários, vice ou campeão, o Cruzeiro merece aplauso. Porque dessa vez o time jogou e se apresentou muito bem em todas as partidas. A campanha foi sensacional. Foi sensacional. Mas eu nunca vi o Cruzeiro jogar mal numa decisão de título. Aliás, eu nunca vi time nenhum jogar mal. E quando chega na decisão é superação. Está embalado, né? O Cruzeiro foi vice várias vezes, a gente estava sendo acusado de vice aí, não é? E ninguém... Quer dizer, eu não digo ninguém, o futebol é paixão pura, né? Essa reflexão, acho que tem que se fazer. Nós não podemos tirar o mérito do Atlético, desse vice que é o futebol brasileiro. Não podemos de jeito nenhum. Zezé? Então, o vice no Brasil serve para gozação, infelizmente. Eu gostaria de perguntar. Medade de prata serve para gozação. Você tocou nesse assunto aí, quando o Cruzeiro levou o gol naquele momento do jogo, no segundo tempo. O que é que veio à sua cabeça, Zezé? Porque eu fico imaginando a cabeça do comandante, quando, por exemplo, ali o título... Muita gente pensou que o título estaria perdido. O que é que veio à sua cabeça naquele instante? Você pensou no dia seguinte... Eu falei com o Vimar, eu não aguento mais ser vício. Exatamente o que eu falei, não é? Puxa vida, talvez é preferível ficar em terceiro, quarto. A gente se preserva. Porque a gente ia ser criticado se fosse vício, eu tenho certeza, Chico. Infelizmente, é assim o futebol, não é? E, sinceramente, eu não acreditava mais. Eu não acreditava, estou sendo honesto. Quando ganhou para mim, foi a maior conquista que eu tive no Cruzeiro até hoje. Pelas circunstâncias, não é? E eu não via aquele sufoco que eu estava descendo para o vestiário, eu não via que era a defesa do André, porque você tinha morrido do coração ali. Até naquela hora você já tinha saído da cabine? Tinha saído para descer. Se você tivesse ouvido meus comentários do lado da cabine, você ficaria tranquilo. Porque o locutor da Inconfidência, o Piquetito, me perguntou, e agora? Eu falei, agora? O Cruzeiro não fez gol até agora. Agora ele vai ter facilidade de fazer. Ele falou, por quê? Eu falei, porque o Levi Kupi joga com regulamento debaixo do braço. Ele vai recuar o time dele e vai abrir espaço para o Cruzeiro. O Cruzeiro fez dois gols e criou mais duas oportunidades que ele poderia ter feito. Por quê? Porque o treinador do São Paulo achou que já tinha ganho, botou o regulamento debaixo do braço. Eu sempre falo, quem pôr o regulamento debaixo do braço só fica com o regulamento. A taça vai ficar com outro. Olha aqui. Agora está aprovado, né, Flavinho? Estava sendo acusado de quem gosta de serviço é o Levi. Eu falei, eu falei, eu falei, eu fui jatar no Sartor. Eu só não sabia que o time do São Paulo estava no mesmo, onde é o restaurante. Encontrei com o Levi lá, ele sentou na mesa da agência e eu brincava para ele. Vamos ver quem realmente gosta de serviço. Eu achei que eu vou ser. Antes do jogo, isso. Antes do jogo. E também um negócio, eu brincava, porque a gente é muito amigo, todo mundo sabe isso. Eu brincava com o Levi, que a gente deixou o time do São Paulo dormir com foguetes. E, infelizmente, fizeram um foguetório danado lá, que é destruído que já não teve nada a ver com isso, hein, Levi. Você já me ouviu. Mas você chegou a falar isso para o Levi? Brinquei e acabou acontecendo realmente, não é? Agora, você vai dar conhecimento não, Sérgio? Não, absolutamente não. É? Não, olha aqui. Vamos lá. Vamos continuar daqui a pouquinho. A gente vai continuar com o nosso Minas Sport daqui a pouquinho, né? Deixa eu só dar um close aqui para falar das ofertas do Epa. Olha aqui com a faixa de tricampeão brasileiro, hein? Eu sei. Olha aqui, óleo de soja veleiro, 900 ml, lata, 0,85 centavos. Biscoito recheados a emoré, 200 gramas, 0,48 centavos. Detergente líquido de impal, 500 gramas, 0,48 centavos. Músculo bovino, quilo, 2,48. E pescoço de peru sadia, quilo, 1,35. Olha, se você mora pertinho aqui na TV Bandeirantes, aqui na porta, você vai poder tirar uma foto hoje, abraçado com a taça de campeão do Brasil. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho, nós vamos continuar com o nosso Minas Sport. Tchau, tchau, tchau.